Hoje é o conflito dele, ele não conseguiu me desacarrar Pega! Pega! Chega, você me atende? Bom dia, Deus! Oi! Whisca limpa, porra! Eu estou com o meu marido para l'India Chega! E... Na coberta! Próximo! Vamos lá! 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 Eu estou aqui diretamente com a Samuel Ralph e a Yasmin Pira então aqui também que eu não quero uma autógrafa Yasmin! Nada! Yasmin! Yasmin! Pega menos um autógrafo! Pega menos um autógrafo! Pega menos um autógrafo! Pega isso aqui! Pega menos um autógrafo! Yasmin! 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 Meu Deus! Meu Deus! Não costuma dar autógrafo! Ei! Ei! Meu coração! Olá! Estamos aqui com outro português! Pai profeta! Pai profeta! Pai profeta! Estamos aqui na casa! Ana Joyce! Aqui Ana Joyce! Ana Joyce! Ana Joyce! Da autógrafo! Ana Joyce! Ana Joyce! Ana Joyce! Ana Joyce! Está a fugir! Comprar! Porto português! Por favor! Olha! Vamos ouvir mais tarde! Ela não está no CMT! Tem um contáctio com ela! Então! Nós encerramos por aqui! Nós estamos sempre com ela! Tudo português! Está ali! Do que morra! Na casa! Mas não preocupe pra ter! Mas não faze! Oi! Coelho! 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 dele ele não conseguiu me desacarrar. Põe no canal, se inscreva. Pega! Pega! Chega, você me atende? Como prometido é devido, já sabem, Novo Albo, tá vim aí. Com Diarole. Tamo aqui com Diarole. Tamo aqui com papoito dos papoito que só faz na casa. Vem só aqui se meter com o Salomateve na casa. Não brinca. Tamo aqui com Diarole na casa. Vamos fazer hoje. Vamos brincar? Pumeiras. Porra! Novo Albo. Na cabeça! Novo Albo. Isso aqui é pra nos pegar a voz. Aquelas palavras aí como... A que? A voz? Já, eu também tô lá. O meu a voz. Como mambo, vamos compartilhar juntos. Vamos. Novo Albo. Novo Albo. Quê? Bom tamo em mim. Quê? Sim, sim.